Olá, boa tarde, população de Bratópolis. Nós estamos aqui no DR, eu e o deputado Marcos Erginho. Nós já estivemos hoje na manhã com o vice-governador Ludwig Garcia. Onde nós viemos aqui, preitear, melhoria, duplicação, ou até colocar a terceira faixa na rodovia Cunha-Buenos, que vem sendo, assim, palco de vários acidentes fatais, né? E nós tivemos, assim, uma boa receptividade, né, com o vice-governador, de agora também aqui no DR. E vamos torcer para que nós tenhamos boas notícias, gente, em breve, né? É isso daí, Silvio. A gente começou uma luta, começou a correr atrás agora. O vice-governador pediu para falar com o superintendente, para verificar se já existe projeto da estrada, da rodovia. Nós estivemos aqui com ele, ele nos prometeu que em 15 dias dá uma posição, se tem projeto, qual a prioridade, enfim, nos posiciona do andamento da coisa. E, se Deus quiser, é o início de um processo, que não é muito rápido. Infelizmente, toda obra pública é demorada, ela leva tempo, mas ela precisa ser iniciada. E hoje foi o grande passo, o pontapé inicial. Isso aí. Vamos lá lembrar que estiveram junto com a gente lá, o prefeito de Misantono, o prefeito de Jóvis Cabal, né, e nos acompanhando com o governador, né? Então, eu agradeço ao deputado, mais uma vez, que sempre nos ajuda, ajuda muito para dobras. Agradeço muito, deputado. Muito obrigado por tudo. Fico com o nosso governador também, vice-governador, que nos atende muito bem. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.